Olá, está começando agora mais uma edição do Alesque em Dia com as principais informações do Parlamento Catarinense. Os deputados aprovaram em plenário o projeto de lei que reconhece os portadores de fibromialgia como pessoas com deficiência no âmbito do estado de Santa Catarina. A fibromialgia é uma doença crônica que tem como principal sintoma dor constante por todo o corpo. Ela costuma ser acompanhada de outros sintomas, como sono não reparador e cansaço, podendo causar também ansiedade e depressão. O projeto aprovado, que agora segue para a sanção do governador, é de autoria do ex-deputado Maurício Peixer e teve apensado uma proposta semelhante apresentada pelo deputado Jair Mioto. A partir de agora, tendo a sanção do governador Jorge Melo, as pessoas com fibromialgia são reconhecidas também como pessoas com deficiência e tem os mesmos direitos, os mesmos acessos, que é algo tão importante. É uma situação que só realmente quem passa por isso, ou quem tem um familiar, um amigo com essa situação, é que consegue entender a magnitude e a importância dessa lei. Então, é uma grande conquista e vai valorizar essas pessoas que passam por tantas dificuldades em função dessa situação. O projeto de lei que proíbe centros de formação de condutores de cobrarem taxas adicionais ao disponibilizarem materiais didáticos acessíveis para pessoas com deficiência auditiva, também foi aprovado em plenário nesta quarta-feira. De acordo com a proposta, as etapas do processo de habilitação deverão incluir tradução em libras e emprego de tecnologias assistivas. Segundo o autor do projeto, o deputado Marcos da Rosa, alguns centros de formação têm adotado a prática de cobrar valores diferentes para pessoas com deficiência. A matéria agora aguarda a sanção do governador para se tornar lei estadual. Ele garante esse direito equitativo para as pessoas que têm deficiência auditiva, as pessoas surdas. Não é admissível que alguém que já tenha toda a discriminação, toda a dificuldade por ter nascido surda, quando entrar em um centro de formação de condutor ou uma autoescola, como era conhecida, para tirar a sua habilitação, tenha que pagar um valor adicional por isso. Isso é exclusão pura. Ainda durante a sessão desta quarta-feira, os deputados aprovaram o projeto de lei que institui em Santa Catarina a Semana Estadual de Conscientização sobre a Perda e o Desperdício de Alimentos. O objetivo da proposta de autoria do deputado Napoleão Bernardes é conscientizar, sensibilizar e engajar os catarinenses sobre a importância de não desperdiçar comida. Um levantamento realizado pela Embrapa, empresa brasileira de pesquisa agropecuária, apontou que os alimentos que mais vão para o lixo no Brasil são arroz, carne bovina, feijão e frango. No Brasil há uma média muito grande de desperdício de alimentos. Num país como o nosso, que tanta gente passa fome, passa dificuldade, é lamentável que a média de desperdício seja gigante. Há uma média por família da ordem de 160 quilos de alimento desperdiçado por ano. O principal é arroz, as carnes e o feijão. Muito alimento desperdiçado. E tantas pessoas em contrapartida passam fome, passam necessidade, passam dificuldade. Então a ideia que veio dos jovens parlamentares de Guabiruba foi justamente de chamar a atenção da sociedade para esse tema e por isso a proposta dessa lei. Os deputados que integram a Comissão de Finanças e Tributação aprovaram um projeto de lei que busca alterar a legislação que instituiu em Santa Catarina o Programa de Habitação Popular Nova Casa e que criou no Estado o Fundo de Habitação Popular. O objetivo da proposta de autoria do deputado Márcio Machado é permitir que o governo possa realizar ações na área da infraestrutura de programas habitacionais utilizando recursos provenientes de emendas parlamentares. O relator da matéria na comissão foi o deputado Ivan Nats. Alguns municípios pequenos de Santa Catarina têm dificuldade de fazer programa habitacional por falta de recursos e outros deputados pretendem investir nesses municípios através de programas habitacionais. O que esse projeto de lei permite? Permite que os deputados possam passar para os municípios recursos de emenda parlamentar impositiva para a construção de casas populares nesses municípios onde nós constatamos baixa renda. A Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia aprovou o projeto de lei que prevê a utilização do cordão de girassol como símbolo de identificação de pessoas com deficiências ocultas em Santa Catarina. O colar passou a ser reconhecido nacionalmente pelo Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015 e ajuda a identificar pessoas com deficiências que não são facilmente perceptíveis no cotidiano como deficiências auditivas, intelectuais ou pessoas que estão dentro do espectro autista. O projeto que segue tramitando no parlamento é de autoria do deputado Gessé Lopes e teve como relator na comissão o deputado Pepe Colasso. É um avanço, é uma conquista das pessoas que defendem essa causa, principalmente do autismo, para que a gente possa despertar na população essa questão que tem que ser inclusiva, que o Estado também tem que dar todas as inclusões possíveis para essas pessoas. A Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia também aprovou um projeto de lei que possibilita o recebimento de boletos por meio de código do tipo QR Code para pessoas com deficiência visual. A proposta tem o objetivo de promover a inclusão e a acessibilidade dessa parcela da população de forma que tenham acesso às informações contidas nos documentos de pagamento. O projeto que segue tramitando no parlamento é de autoria do deputado Vicente Caropreso e teve como relator na comissão o deputado Nilson Berlanda. É um projeto que traz benefício realmente às pessoas que possuem qualquer tipo de deficiência. E hoje isso já é usado nas empresas. O QR Code é uma realidade já no mundo, em toda a comunicação. Por que não as contas de água, luz, as contas de telefone também não possuírem esse código de barra? Os deputados da Comissão de Economia, Ciência e Tecnologia ainda aprovaram um projeto de lei que inclui robótica e programação na grade curricular da rede estadual de ensino. A proposta de autoria do deputado Antídio Lunelli também prevê a disponibilização de vagas para profissionais da área nos concursos realizados pelo Estado. O projeto, que também segue tramitando no parlamento, foi relatado pelo deputado Jair Mioto. Hoje nós vivemos a era da tecnologia, a nova revolução hoje é a tecnologia. E nós precisamos preparar essas gerações que estão vindo para lidar com isso. Então, quando a gente coloca robótica, programação, isso vai permitir maior acesso ao mercado de trabalho, vai permitir ao Estado também desenvolver novas tecnologias, porque isso estimula as crianças, os adolescentes ao raciocínio lógico, até o contato mais intenso com o idioma inglês, que a maioria das coisas são de lá. Então, é importantíssimo para o crescimento e desenvolvimento da mentalidade, do raciocínio, para estarmos preparados para o futuro, para essa situação que, na verdade, o futuro já é hoje, já é o presente. A Comissão dos Direitos do Consumidor e do Contribuinte recebeu nesta quarta-feira a diretora do PROCON de Santa Catarina, Michele Rebello. A delegada da Polícia Civil foi convidada para falar sobre as demandas do órgão de defesa do consumidor, que funciona como uma diretoria da Secretaria de Estado da Indústria, Comércio e Serviço. A diretora do PROCON ressaltou a necessidade de construção de uma legislação que dê protagonismo ao PROCON estadual. A gente pode construir uma minuta junto com o governo e com a LESC, no sentido de fortalecer o PROCON, para que a gente possa ter um investimento maior em tecnologia, quem sabe um fundo próprio, e outras políticas para que a gente possa, sim, dar mais amparo a todos os municípios catarinenses. É importante que a gente consiga padronizar, e para isso, essa comissão de defesa do consumidor e do contribuinte. Mesmo que numa área hoje delimitada para a comissão de legislação participativa, parece que há até uma ligação da necessidade inicial, que é justamente padronizar uma legislação que caminhe pela casa, que venha do executivo, até para não ter o chamado vício de origem, e que possa contribuir para que o PROCON estadual desempenhe e desenvolva o seu papel, que é a de unificação dos PROCONs municipais, estimulando a cada município estabelecer as suas regras, mas dentro de uma linha que o próprio Código de Defesa do Consumidor hoje já determina. A Comissão Mista de Responsabilidade Social, instituída em 2004 pela Assembleia Legislativa, fez nesta quarta-feira a primeira reunião do ano. Nas próximas semanas, a comissão vai lançar o edital para o reconhecimento de empresas públicas e privadas e organizações sem fins lucrativos que tenham na gestão compromissos com projetos socioambientais. Além da certificação para todos os inscritos que cumprirem as condições estipuladas pelo edital, existe uma premiação que destaca as empresas e organizações que mais colaboraram com ações sociais nas comunidades em que estão inseridas. Além dessa certificação, a gente dá o prêmio Destaque SC, ou seja, entidades que não apenas cumprem com o que consta no edital, mas que fazem além disso. Tem uma série de projetos e programas que têm um retorno ainda mais substancial para a comunidade a qual está inserida, a sua cidade, a sua região, os seus clientes, os seus colaboradores e funcionários. Então, são empresas que se destacam em meio a essas tantas que foram certificadas. O Alesk em Dia fica por aqui. Mais informações sobre as atividades da Assembleia Legislativa você encontra na nossa agência de notícias e nas redes sociais do Parlamento. Até a próxima!